Fala galera, aqui você é o Alessandro Reblogs e no vídeo de hoje estamos aqui num novo jogo aqui no canal Rebite Champions X Esse jogo aqui galera, eu vi que tá dando mano, tá tendo muito acesso, tem patch secreto, tem Rebite que eu gosto bastante de fazer vários renascimentos E se vocês gostarem muito desse vídeo, se esse vídeo bater 100 likes 100, não, 150 likes, vai, se esse vídeo bater 150 likes eu trago a parte 2 nele, comprando Game Pass e ajudando vocês Tem que bater 150 likes e vocês tem que se inscrever no canal pra gente, mano Batemos a tal meta de 50 mil inscritos, estamos perto do meu sonho que é 100 mil inscritos O meu sonho é 100 mil inscritos, nossa mano, tô muito feliz E muito obrigado a todo mundo que se inscreveu no canal pra gente poder bater a meta de 50 mil inscritos aqui no canal do Installerbox E você faz parte da família Installerbox e muito obrigado por estar inscrito, tá? E não se esqueça, se não for inscrito, já participa, mano, já me ajuda a bater a meta de 60 mil inscritos Que falta muito, 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 mano, falta só 50% no meu sonho, então já se inscreve Vamos bater a meta de 60 mil inscritos, depois 70 mil inscritos e assim vai Se inscreve aí, deixa seu comentário, deixa seu like pra gente trazer mais vídeos desse jogo aqui E tem até 3D também, tá, galera? Então se esse jogo valer a pena mesmo eu trazer vários updates, várias novas coisas do jogo E se vocês gostarem, eu vou estar fazendo 3Ds pra vocês, fechou? Primeiramente, vamos conhecer o jogo, ó, saiu uma atualização, update long, moon, moon world, saiu mundo da lua, né? Parece, eu acho que é isso É, um novo YAG, 6 novos pets, 2 pets secretos, 4 botões de repeat, um novo código e botão fixe ali E vai vir mais coisas em breve, Mortal Kombat Solver, ok? Então vamos começar, Installer começou noob, ó, já comecei noob Vamos lá Lembrando, galera, que se você não é inscrito, já se inscreveu no meu, vamos bater essa meta aí E vamos começar aqui o vídeo Lembrando, 150 likes, eu trago o próximo vídeo E lembrando, eu já quero ver aqui o melhor, só os que tem de bom aqui, ó Já tem um pet aqui, ó Caraca, mano, olha o petzinho que tem aqui, pet hacker Hack Dragon, ele é 800 O-Books, mano Olha essas game, eu quero olhar as gamepads As gamepads, eu acho que é isso aqui, né? Não, isso aqui são os pets, isso aqui são as passes que é as gamepads Eu já quero, mano, as gamepads é um pouquinho cara, né, galera? Auto-Click aqui, 150 Robux O Installer já quer comprar pra não ficar clicando automaticamente, né, Installer? Já compra logo aqui, ó Já vai clicar automaticamente aqui, ó Auto-Click Boa, garoto Eu quero tirar só... Auto-Rebit tem? Auto-Rebit é 149 Robux Vamos gastar não tanto, porque eu sei que vocês querem ver eu gastando Robux Eu sei disso, esse já possui nada, foi cobrado É, tá fazendo o Auto-Rebit ali Cadê o Auto-Rebit? Ah, tá Eu quero fazer aqui, é... 1K, vai Selecionar de 1K De 1K vai aumentando sozinho Vou tirar aqui esse... Esse Flup Pups aí, ó Isso Aí Ele tá contando ali sem eu precisar fazer nada, né, galera? Sem precisar aparecer na tela E sobre pets Tem como a gente comprar um petzinho bacana aqui também, né, galera? Ó, tem vários pets aqui Eu vou até olhar esses eggs Porque pelo que eu tô vendo... Eu nunca joguei, tá, galera? Tem vários e vários outros mundos aqui Mas eu nunca joguei Primeiro Rebit foi feito 250 gemas Cristais, eu acho 1K de Rebits Ó, galera, tá vendo aqui, ó 1K de Rebits 30K de Rebits E eu quero ver o melhor pet dessa área aqui, mano Tem aqui os nossos pets Eu tô sem nenhum pet Eu quero ver o melhor pet Pra começo, galera Com certeza Esse pet aqui de Robux vai valer a pena, mano Esse de 800 Robux aqui Pra começo vai valer a pena Eu posso equipar mais dois pets aqui, ó As Game Pass muito bacana também, mano Eu gostei das Game Pass Duplo Kicker aqui Vou comprar essa Duplo Kicker também aqui, galera, ó Esse Duplo Kicker vai ajudar demais a gente aqui Vamos comprar aqui Comprei Duplo Kicker Já deu uma melhoradazinha aqui, mano Agora vamos fazer aqui Shopping novamente Eu preciso de algo diferente aqui também, mano Ó, Ultra Sort não ainda Fast Open Eu posso pegar 3 eggs? Cadê? Cadê o de 3 eggs? É esse aqui? Fast Aqui é a velocidade de eggs Por que não aparece aqui o de comprar 3 pets, mano? O de 3 eggs, né? Esse aqui não é não, né? Porque aqui tem que ter o de 3 eggs Vamos olhar aqui no egg dessa área aqui, ó Com certeza que os pets não vão ser muito fortes Mas dá pra gente comprar Esse aqui é de Robux, mano, ó Esse aqui de Robux Então vamos comprar um desse aqui pra ver Acho que com certeza os pets não vão ser muito fortes, não Não vão ajudar muito a gente, não, mano Ó, isso aqui é muito fraco Acho que o da loja aqui Já vai ajudar bastante, ó 50 Vou comprar esse aqui, vai Comprei o pet hack e utilizei código ainda Vai ser o título do vídeo Comprei logo o petzão hack Ô, louco, mano Comprei logo o petzão hack Já tô pronto pra tudo aqui, galera Cadê ele? Vixe, nossa Nossa, mano Vamos equipar ele aqui Eu vou deletar esse aqui, tá? Eu vou deletar ele Eu quero apagar ele aqui, ó Tchau, tchau Esse aqui eu vou deixar como um cadeadozinho aqui Pra não perder meu pet E agora tá fazendo vários e vários rebits Eu vou até aumentar o meu rebit aqui Ou já tá no máximo? Comprei na loja de botão de Upro Grades Cadê? Upro Grades, será que é aqui mesmo? Eu quero de rebit, cadê? Rebit, rebit, rebit Eu quero rebit Mano, eu quero um rebit bacana, mano Vou até tirar aqui, ó Esse auto rebit Eu vou desativar aqui em um momento Vou deixar ele off, tá? Ele vai farmar automaticamente ali Eu quero rebits Que boa Comprar o máximo que eu puder aqui Já foi minhas gemas? Ah, minhas gemas já foi É por gemas, né, mano? Galera, vocês são espertos, mano Vocês são espertos Eu gostei da esperteza deles, mano Agora sim eu posso fazer vários rebits aqui, ó Olha lá o tanto aqui, ó Olha o tanto de rebits ali, mano Olha isso, moleque Eu vou deixar aqui no automático Cadê o automático? Auto rebit Deve ter que ir, mano Cadê o auto rebit? Vou clicar aqui Auto rebit Configurações Auto Selecionar essa aqui Agora tá fazendo auto rebit lá Tá vendo, galera? Ó, 2 milhões ali, ó Melhor aqui pra gente É 100 milhões, né? Ó, clique múltiplo Vamos clicar o máximo aqui que a gente puder O máximo que a gente puder A gente vai fazer, galera, ó O máximo de velocidade também Gemas também Porque esse aqui é o que ajuda a gente, galera Eu tenho que desbloquear novas áreas também, né, galera? Esse aqui é o fast auto clicker 100 milhões É, galera, esse patchzinho ajuda bastante É um patch muito bom Gostei Vamos desbloquear Ah, mano É só fazer rebits, né? É só fazer vários rebits Que, ó lá Desbloquear a área, tá vendo, galera? Aumenta aqui o dobro, ó Já tem um boost ali Boa Aqui tem uns Iegs Eu quero ver se esses Iegs aqui É mais forte do que eu comprei aqui Vamos ver Eu quero ver se é o mais forte, mano Vamos ver aqui, ó O auto O auto eu tenho que liberar com cliques, né? Ah, interessante Tem auras aqui também, galera, ó 2 milhões Vou equipar Já equipei minha aurazinha aqui, né? Que da hora Boa, garoto Aí a gente vai evoluindo com o passar do tempo E vamos fazer outro upgrade, tá, galera? Eu quero fazer outro upgrade Pra gente ver o nível que a gente vai chegar Aqui tem que abrir até a última área lá, ó A última área é 600 milhões Então vai ser muito melhor a gente liberar Tem algumas poções aqui, deixa eu ver 1 trilhão de cliques 1 trilhão Vou tirar aqui o auto clique, vai Vou tirar aqui Como é que eu tiro? Acho que eu tirei, será? Acho que eu tirei, já 1 trilhão de cliques aqui, galera, ó 1 trilhão de cliques Nossa, eu posso escolher um só Ah, 1 trilhão, eu posso escolher esse aqui, galera, ó Clicas, poções, ó Nossa, vou botar aqui mais o máximo que eu pu... Nossa Bota aqui 10 horas Nossa Não, vou botar 24 horas, ó, galera 24 horas aqui, ó Que da hora, mano 30 horas, aumenta, aumenta, aumenta Que bom, mano Que bom, gostei muito disso Isso eu gostei demais Agora vamos fazer uns obriguetes aqui que eu tenho que fazer Rebite 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 Fazer o máximo que eu puder de rebite Porque o rebite é o que ajuda a gente, mano O rebite, se não tiver um rebite, já era A gente não vai conseguir nada Vamos aqui, esse aqui Ó, mano Esse aqui deu Agora vamos fazer rebite Vamos fazer rebite, senão lascou-se Tem como fazer o rebite infinito, tem? Deixa eu ver se eu tenho algum gamepad aqui de rebite, mano Vamos dar uma olhada Ultralux, sorte Rebite, acho que não vai ter não, viu? Duplo rebite tem Mas não tem aquela de rebite infinito, né? Já já vamos ativar os códigos, tá, galera? Fica ligado aí que já já a gente vai ativar os códigos Mas antes disso, vamos fazer vários upgrades Mano, eu tenho que fazer rebite de todo jeito Tenho que deixar automático, galera Se não, já era, ó Se não, já era, ó Tem que deixar automático Tem que deixar automático 48 trilhões ali, ó Vou deixar aqui no alto rebite, vai Alto rebite Selecionar isso aqui Perfeito Aí vai aumentando o nível que pode aumentar, tá, galera? Ó lá, 20 milhões 2 milhões de rebites A gente precisa de mais aqui Até 18, só tem 8 Então falta bastante coisa, tá, galera? E a gente precisa entrar em outras áreas também Pra poder liberar mais coisas Então vamos mais pra frente aqui, ó Como a gente liberou aqui, ó A gente precisa de quantos milhões aqui? 12 milhões A gente precisa disso aqui Precisamos de mais pets, tá? Pra poder ajudar a gente Então vamos comprar esses pets aqui, ó Esses pets que apareciam com o quê? Which of them clicks Eu não tenho um total de cliques Aê, mano, agora liberou, ó Pra você ver como é as coisas, né, galera? Agora liberou os cliques Vamos aqui Eu quero pegar o máximo de pets que eu puder pegar, galera Que aí, ó Peguei um lendário Boa Quanto mais pets eu pegar Vai ser melhor Vai até encher Vamos pegar aqui até encher Vai ser melhor pro game Pra gente, mano Isso vai ajudar demais a gente aqui no game E fora que eu nem utilizei os códigos ainda, né? Quando eu utilizo Acho que eu vou utilizar os códigos logo Nem sei quanto tempo de vídeo tem Mas vamos encher aqui essa mochila primeiro Depois que eu encher a mochila Vai ser mais da hora Então vamos encher aqui primeiro Olha que eu entrei agora, galera Eu entrei agora e já tô pegando um rank da hora ali, ó Um milhão, tal O mais forte tem um milhão e pouco de rebits, né? Então dá pra gente fazer várias coisas e várias coisas aqui, ó Tá fazendo vários rebits ali E usou o pregoio de rebits, galera A gente, ó Já liberou mais um mundo ali, ó Desert World Vamos pra lá Eu vou ter que ir pra lá Porque vocês sabem o porquê que eu vou ter que ir pra lá Que lá vai farmar mais, né, galera Farmando mais Aqui, ó, Desert Boa Farmou lá Cinco vezes mais O dobro de clique E o dobro de sorte também E aqui vai ter outros pets, né, galera, ó Ó os pets que tem aqui, mano Eu não tenho um clique suficiente Quanto é de clique aqui? Ah, tem que ir 150 trilhões pra fazer o dobro, né? Ah, mano Tá fazendo rebits por isso Mas tem problema não Vamos ver quais pets a gente tem aqui E eu quero equipar os melhores Equipar os melhores Boa Ó, tá vendo, galera Esse aqui é 50, ó Boa, mano Tá bom Dá até pra relevar, assim Multi-delete Vou selecionar aqui o tanto que eu quero deletar Porque esses pets mais fracos aqui Eu não quero estar tendo esses pets, não, tá? Viu aí, galera Que eu comprei aquele pet Não precisava tanto eu gastar Mas pro vídeo ficar bacana Pra vocês curtirem mais o vídeo Com certeza eu teria que gastar pra vocês, né, mano? Eu gosto de ver vocês Ó, vou deixar esses outros aqui Que são os pets mais ou menos Vamos confirmar Apaguei aqui o máximo que eu pude Sobrou um espaço Tá fazendo vários trilhões ali Bacana E vamos agora voltar lá Aqui na nossa área aqui, galera Tá fazendo os rebits ali automaticamente Eu preciso fazer o upgrade O upgrade de rebits também serve Preciso Velocidade aqui, ó Preciso Deixa eu ver mais Aumentar isso aqui também Boa Pra mais um pet Ah, 7 bilhões Esse aqui Sorte também é bom Deixa eu ver o que mais Nossa, 40 bilhões Nossa, 40 bilhões é muita coisa, mano Isso aqui dá pra fazer Dá pra fazer Nossa, 500 pra fazer 13 Vamos ver aqui, ó 100 milhões Eu vou fazer mais rebits O máximo de rebits que eu puder fazer aqui Eu faço Agora vamos fazer mais gemas Gemas Fazer o máximo que a gente puder aqui, mano Olha lá O máximo que a gente puder fazer A gente faz, tá? Vamos deixar aqui o máximo mesmo Clicker, boa Agora vamos fazer aqui no alto aqui Selecionar o último aqui, ó Agora o último Agora sim, galera A gente fez um upgrade bacana Onde a gente pode fazer um rebit bacana E coletar mais, tá? Aqui é o grupo de recompensa Pra gente poder entrar no grupo Ganhar uma recompensazinha aqui, ó O cara ganhou até uns clickerzinhos bacana Vamos ver se o shopping aqui Certeza que é coisa de Robux Exatamente isso E tem uns códigos aqui no final E, mano Olha o petzinho do cara aqui Da hora, mano Gostei do pet Tá level 2 ali Tá da hora Esse aqui é o que? A gente pode comprar gemas Vamos comprar aqui, né? Ó, eu posso comprar essas aqui, ó Double de gema 3 horas 4 horas Bom, mano Queino, queino eu não tenho ainda Então vai o máximo que puder Vai, vai, vai 10 horas pra gente Da hora Aí vai farmando aqui automaticamente Click gemas, mano Isso vai ajudar demais Vamos agora voltar pra cá Aqui, galera Eu quero pegar uma aura aqui Que eu sei que a gente pode liberar agora, ó 10 bilhões Ah, de gemas, né? Eu achei que era de clicker Mas é de gemas É muita coisa Então vamos ver aqui Vamos ver qual pet a gente pode pegar aqui, ó Vou deixar só esses aqui, ó Gostei disso aqui Deixar aqui no automático Vamos lá Preciso de pets melhores, mano Então isso aqui vai ajudar bastante É um jogo bem bacana, mano O jogo lembra muito o click simulator Tá? Mas eu gostei do jogo muito bom Já peguei um lendário ali, ó Deu vídeo de sorte E eu percebi que o jogo também favorece A quem não tem robux, tá, galera? O jogo favorece muito a quem não tem robux Isso já é uma coisa de grande importância, né, mano? 13 minutinhos de vídeo Vamos ver quanto tempo a gente dá pra zerar esse game aqui Eu sei que demora Vai levar um tempo Mas não é impossível, tá? Não é impossível Vamos lá, vamos lá Vamos ver se a gente pega alguma coisa bacana Pegamos só um lendário no momento O lendário ali não é tão difícil, não, né, galera? O lendário até que veio ali com o nosso jogo de sorte Vamos nessa É muita coisa, mano, ó Foi, foi Boa, vamos ver, vamos ver Vou ativar os códigos, tá? Vou ativar os códigos, senão vai demorar demais Vamos agora aqui em shopping Aqui tem os códigos aqui no final, ó Vamos ativar os códigos Porque eu não utilizei nenhum tipo de código ainda, tá, galera? O primeiro código aqui pra vocês verem, ó Junto comigo Esse código é do começo do jogo mesmo, mano Não tem muita dificuldade não, ó Release Beleza? Já ativa aí se você não ativou, ó Sem cliques Próximo código é esse aqui, ó Tranks 500 likes Beleza? Ativa aí também Ah, esse código não existe Eu acho que eu devia ter errado Deixa eu ver Fica assim, ó Tranks Aí, isso Tranks, tá, galera, ó 500 likes Agora funciona certinho Eu devia ter errado, ó Boa Pegou o dobro de clique Muito bom Próximo código é esse aqui, ó Already 100 1500 likes Beleza? Já ativa aí também Boa Próximo código também, galera É esse aqui, ó Wow 2500 likes Beleza? Ativa aí também São códigos muito bons E próximo código aqui, galera É esse aqui, ó 5K likes Likes Tranks 5K likes Tranks Boa E pro nosso próximo código de atualização É esse aqui, ó Moon Ativa aí A 1N aqui no caso Já ativa aí Descidado do update E o último código mais recente É esse aqui, ó Free Click Peraí Free, ó Free Click Song Song Free Click Song Já ativa aí Boa Ativamos aqui todos os códigos Isso vai ajudar a gente demais Temos aqui alguns rebits Pra gente poder fazer o upgrade E vamos ver algo Peraí, peraí Calma aí Calma aí Deixa eu ver alguma coisa aqui Eu não vou pegar a hora Eu vou fazer mais o upgrade, tá A gente fazendo mais o upgrade Fica melhor pra gente Vamos agora aqui pro upgrade Aqui no upgrade A gente pode deixar alguma coisa aqui Vou tentar fazer alguma coisa No máximo, mano A gente pode pegar essa aqui Ainda não Pra equipar mais um patch Essa de equipar mais um patch É muito bom, tá Vou equipar aqui os melhores Tava esquecendo Vamos aqui pra pets Equipar bests Tá vendo, galera Se eu não equipar os melhores A gente vai ficar muito fraco Então a gente precisa E precisa sempre equipar os melhores Até que a gente tá Zero no rápido aqui, mano 40 bilhões 5 bilhões 5 bilhões 7 bilhões 1 bilhão Boa Vamos ver 4, 7 Agora tudo de 1 bilhão, né, mano Então fica um pouco mais difícil Pra gente poder fazer algum Rebit, né, mano Então vamos aqui pegar Essa área aqui, ó Tá quase já, mano Tá quase já Pra gente poder pegar mais coisas Essa aqui tá dando um booster Muito bom Ó, baúzinho Da hora Bacana Vamos pegar esse patch aqui Esses patch Eu quero só o épico Vou deixar raro também, vai Ó o mítico ali, mano Nossa, esse mítico aí Ia ajudar a gente demais Vamos agora coletando aqui Pra ver se vem alguma coisa bacana Tá no automático E eu espero que venha Uma coisa boa aqui, mano Ativei os códigos Ativei o boost de sorte Ativei vários boosts aqui Os códigos vão ajudar a gente De verdade, mano Galera, se vocês quiserem Pets também Desse game aqui Vamos tentar bater A meta de 150 likes Que é um vídeo diferente Aqui no canal, tá Hoje vai ter vídeo De click simulator Mais tarde aí também Pra vocês Então fiquem ligados Aqui no canal Que eu vou trazer Com certeza, fechou Vamos agora Farmando aqui Pra ver se a gente consegue Pegar alguma coisa da hora Vamos ver Mano, é muita coisa, ó Até acabou os cliques aqui, velho Que loucura Pra você ver como é as coisas, mano A gente não pode deixar Nesse caindo aqui Se ali já tá difícil Mas a gente não caindo Vamos ver aqui Se alguma coisa Double de rebates Double de gemas Não, sorte Equipar dois pets Bota pra equipar aqui Mais dois pets, vai 200 sublux Equipar dois pets Bom, já ajuda bastante Já vai dar pra equipar Mais dois aqui Aqui eu vou em pets E bota pra equipar melhores Boa Ó, galera Agora sim Deu uma melhoradazinha, mano Ó Agora sim Melhorou os pets Já era, galera Melhorou os pets Já ajuda bastante, mano Ó Melhorou os pets aqui Já ajuda Vamos tentar pegar mais aqui Cada área que vai passando De... Eu não sei se eu compro ele Que é o dobro aqui, galera Ó Dobro de rebates Acho que não Ainda não Até como a gente usar aqui, ó Boa Já ajuda aqui, ó Cliques Deixa eu ver o que mais Rebits Boa, garoto Trinta minutos ali Trinta minutos ali Trinta minutos ali Dobro de rebates Já ajuda muito, mano Ó Vinte e quatro ali De sorte ali, ó Já ajuda bastante Vamos agora coletando aqui Pra ver se tiver alguma coisa da hora Porque não é fácil, né, galera Vim pet mítico Algum coisa do tipo Não é fácil não, mano O jogo tá muito bom Gostei bastante do jogo Falar a verdade pra vocês Gostei muito do jogo O jogo bem legal mesmo Era pra não ter gravado antes Se vocês não jogam Deixa aí na descrição Pra vocês jogarem, tá Peguei dois épicos Boa Vamos ver se a gente pega mais Quanto mais pet melhor a gente pegar Melhor pra gente, mano Vamos lá Eu sei que o lendário É quase impossível também, né Dá pra ver aqui, ó Mas não é impossível não, galera Vamos pegar o letão aqui Ó, mais um épico Boa Já ajuda muito, mano Pet épico ajuda demais Então vamos farmando aqui, ó Não anuncia não Quando a gente pega o pet, né Anuncia Da hora Galera tá pegando muito lendário ali, ó Isso é bom demais Vamos agora equipar os melhores pets Que a gente puder equipar aqui E vamos ver como é que vai ser Fechou? Vamos aqui equipar os melhores Boa Agora Nossa Agora sim, galera Olha isso Olha esses pets aqui, mano Só épico, só Nossa Vamos fazer golden aqui, ó Vamos fazer golden novamente Dá pra fazer golden? Não Vamos ver aqui Se a gente dá pra fazer algum com esses aqui, ó Dá não também Agora ficou faltando um só Aqui os melhores Vixe Maria, galera Agora Nossa, mano Fiz logo o golden ali Evoluçãozinha bacana Peguei outro épico Mano, esse é muito bom Galera, vou deixar coletando aqui E eu já volto Fechou? Opa, peguei um mítico Peguei um pet mítico Nossa, mano Peguei um pet mítico Caraca Ô, louco, mano Nossa Peguei um pet mítico aqui, velho Acho que apareceu aqui, hein Installer Blocks Pegou um mítico de 8% Nossa, mano Que da hora, velho Isso é muito bom, mano Isso é muito bom Caraca, gostei, mano O petzinho mítico ali Gostei Vamos equipar ele pra ver como é que ele é aqui Nossa, moleque Olha esse 4 milhões 4 milhões e um pet mítico Mano, eu não sei se hoje é meu dia de sorte Mas eu vou equipar os melhores Nossa, galera Olha isso O Installerzinho já equipou um mítico, mano Que da hora, velho Isso ajuda muito, galera Isso ajuda demais Vocês não tem noção Golden Boa, garoto Equipou aqui os melhores Nossa Agora, mano Olha esse pet mítico aqui Level 1, mano Nossa Sabe que liberou alguma área ali? Vamos dar uma olhada se liberou alguma área ali Porque esses pets Cada evolução que a gente tiver Vai ser muito bom, mano Já ajuda demais E é um pet muito bom mesmo Agora sim, mano Porque cada área nova, galera A gente consegue Ter muito mais ganhos, né Como vocês podem ver aqui Ó, vulcão Já passei daquela pro vulcão ali Nossa Nossa Vamos ver essa área aqui, mano Essa aqui é de Robux, ó Quantos Robux é? Três Robux Mano, não pegaria não Vamos ver aqui, né Eu quero só os raros Pegando de raro acima Já tá perfeito Vamos ver Eu gosto de pegar três pets também, galera Pegou mais um raro ali, ó Boa, garoto Vamos equipar o raro agora Ó, pra você ver como é engraçado, ó Ó o raro como ele é, galera Ó o nível dele ali, ó Vou equipar aqui os melhores Ó lá O raro é muito apelão, mano É muito apelão Agora eu vou ter que fazer outro tipo de rebite Porque tá feio aqui, calma aí Tem que fazer outro tipo de rebite Senão vai ficar bugando ali E vai pegar muito pouca coisa Vamos aqui pro último Ó lá, galera, ó Vai aumentando um pouco ali, ó Quando vai aumentando Nossa, eu tenho que parar lá no começo Vamos pra o preguiço, mano Vamos pra o preguiço Senão vai ficar fazendo rebite muito rápido E eu tenho que fazer o preguiço aqui, vai Vamos pra o preguiço Boa Rebite aqui Boa, garoto Ó, 100 bilhões Eu não posso fazer mais Deixa eu ver 7 bilhões Bom Posso equipar mais um pet Já ajuda bastante Mais sorte Mais clique Mais clique Não posso fazer mais clique Mais espaço de pet Deixa eu ver aqui Mais que eu posso coletar Gemas Deixa eu ver isso aqui, ó Clique, clique, clique Deixa eu ver isso aqui Mais espaço Ponto Já fiz o máximo que eu pude fazer aqui Vamos agora colocar aqui pro último rebite Selecionar aqui, ó Deixa eu ver Eu acho que o melhor é deixar isso aqui Por enquanto Agora vamos pra última areazinha aqui do vulcão E vamos focar em pegar pets, né, mano Agora sim, tá da hora Ah, 25 Ah 25 bilhões, né Que da hora Por que eu não tô desbloqueando? Oxe, 25 bilhões de rebites Ah, eu tenho pouco, mano Tem um IEG ali, galera Da hora Gostei Gostei Tem um IEGzinho ali Mas a gente vai conseguir pegar esses rebites aí, tá Vem comigo Ok, eu já tô farmando aqui, ó Rebitezinho aqui, ó 600 800, quer dizer, né Ah, vai dar pra pegar tranquilo Só focar em pegar pet aqui, bora Bora, garoto Vamos ver o que é que vai ver Quantos minutos de vídeo vai ter aqui, galera? 23 minutos Nossa É muita coisa Peguei um épico, boa Peguei um épico, 23 minutos Esse vai ser um dos vídeos mais longos aqui do canal, mano Então já se prepara aí, galera Vem comigo Nossa, mano Esse vídeo vai ser top demais, mano Esse vídeo aqui vai ser Mano, vou gravar até o Até quando eu puder pegar o máximo de coisa aqui do jogo, tá Então Vamos focar aqui Peguei outro raro ali, ó Galera, eu vou deixar pegando um pouco de pet Peguei outro épico Boa, garoto Vou deixar Peguei mais um raro Eu coloquei pra deletar os mais simples E como eu tava falando Eu vou deixar pegando um pouco de pet aqui, galera Que aí eu vou poder desbloquear várias coisas Eu vou deixar mais ou menos aqui Uns 20 minutos Coletando só pet, tá E eu já volto Fechou? Fica aí que eu já volto Voltei, galera Eu deixei coletando um bom tempo aqui Não sei quantos pets pegou Eu sei que deletou vários E vários Mas eu não sei quantos pets pegou, tá Então vamos lá Aqui já tá fazendo um rebite bacana Calma aí, deixa eu aumentar aqui o rebite Vou deixar isso aqui 8, né Melhor do que 21, certo? Que aí vai aumentando também 8, 8, 8, 8, 8 Boa, garoto Vamos lá Eu peguei vários pets aqui E olha isso Olha esse nível Dá pra fazer vários golden Vários golden Dá pra fazer aqui, ó Um toxic preço de 5 Aí esse aqui eu preciso fazer Posso fazer vários golden, galera Ó, 44 Nossa Nossa, 44 Aí vem desse aqui, ó Galera, é muito bom Máxima evolução A evolução máxima é tóxica, né Que loucura Posso fazer até 24 Nossa, mano Ó O bom é que não é tanta coisa assim Vamos craftar todos Boa Boa, 2 milhões Nossa 4 trilhões Mano, o melhor é aquele ali Não tem jeito Cadê? Cadê ele? Eu fiz vários Aqui, ai Lava golden, galera Equipar aqui os melhores Boa E aí, como é que ficou, mano Olha aí como é que ficou Ó, o poderzinho Como é que tá aumentando ali Do starting blocks Liberou aqui a área Tá Vou saber aqui, liberar Aqui onde é que vai ter Os melhores patches Aqui, ó Ó, galera, ó Agora sim Vai ter multi-click ali, galera Ó Nossa Nossa Vai ter vários clickers desse aqui Raro mesmo, vixe Nossa, vai pegar vários raros, mano O bom que é essa área aqui, galera Libera muita coisa, ó Vários épicos também, tá vendo, ó É um pouquinho mais caro? Com certeza Mas libera muita Mano, eu gostei desse a ideia Desse jogo de clickers De liberar uma certa quantidade Pra quem tem rebites E outra certa quantidade Pra quem tem rebites também E eu sei que liberou a última área lá Mas vou deixar a coletora aqui um pouco Eu quero pegar melhores patches aqui também, tá? Mano, é muito patch que tá pegando, galera E aqui só pega o do raro Pra mítico, mano Então vai ter que pegar o mítico aqui É muito boa Então se eu pegar o mítico dessa área Já vai me deixar muito feliz, mano Que é um jogo Mano, que jogo da hora Gostei Outro épico, tá? Mano, é difícil pegar mítico Mas não é impossível Vocês viram lá que a gente conseguiu Vou fazer assim Vamos logo pra última área, tá? Que eu tenho que coisa aqui, ó Craft máximo Vou equipar aqui os melhores Equipar aqui os melhores Depois que eu equipar aqui Ó, 2 milhões Ah, a evolução dele Tóxica Essa aqui é Tóxica, a evolução dele? Ah, não Essa aqui é Golden Ele Golden tá bacana Vamos lá Vamos agora evoluir Que a evolução tóxica é a máxima, né, galera? Ai, 600 bilhões Nossa, a última área tá um pouco apelativa, né? Mas tudo bem Tudo bem, normal Vamos aqui farmar o último aqui Que eu posso fazer Tubo de gemas Não, 2 trilhões é demais Cliques Tudo que eu puder fazer de bilhões Eu vou fazer Vamos ver aqui, ó 2 trilhões? Não Quero bilhões Bilhões não tem, né? Vamos ver aqui Clicker multiplicação de clicker Boa Não dá pra fazer Não dá pra fazer Só dá pra fazer isso aqui É, deixamos no máximo Agora vai fazer vários ebits E sobre isso aqui Com certeza eu posso comprar Isso aqui agora, né? Com certeza, galera, ó Ó a velocidade ali, ó Nossa Mais sorte por 30 minutos Nossa Vamos comprar Galera, galera Olha isso, galera Ó, 2 cliques Ó, ó Olha isso, galera Ó, olha isso Várias horas Várias horas de gemas Várias horas de sortes Ah, moleque Ah, moleque Ah, moleque 32 horas Agora vem pra cá também 35 horas, vai 35 horas Boa, garoto Pronto Perfeito Vamos agora pra nossa Área do vulcão novamente Aqui na área do vulcão A gente precisa Coletar mais pets Agora eu tenho certeza Que a gente vai coletar Vários e vários pets E eu preciso Tirar esse raro Só deixar o épico Pra frente Pra ver se a gente Pega alguma coisa boa Então vem comigo Galera, eu vou pausar Um pouco aqui Pra ver se a gente Pega alguma coisa da hora Porque eu não quero Pegar esse raro mais Porque é um raro Que vai ser limitado Ó, tá acabando Até os cliques Eu acho que vou ter Que deixar o raro Porque vai vir só raro Aqui, vou ter que deixar o raro Não quero perder, não Deixa o raro Deixa o raro Deixa o raro E eu já volto, tá? Fiquem por aí Ó, pegou um épico Pegou dois Boa Fiquem por aí Que eu já volto Fechou? Voltei, galera Depois de um grande tempo Aqui em off Eu resolvi voltar agora E eu Ah, mano Então de repente Que a gente conseguiu aqui Vários trilhões Aqui de rebites E vamos fazer um craft Aqui da hora Craft, craft, craft Equipar aqui os melhores Ó, esse aqui Essa evoluçãozinha da hora ali Bacana, gostei Vários dragons aqui E vamos pra nossa última área Que é da atualização Né, mano Em apenas aí Quarenta minutos de vídeo Eu acho que não vai ser Nem quarenta Trinta e poucos A gente conseguiu Desbloquear a última área E nessa última área aqui Olha esses pets, mano Olha esses pets, mano Eu vou deixar o raro Que o raro é um dos melhores E eu vou Ver se tem mais alguma coisa aqui Eu acho que não, né Como não tem nada aqui ainda A gente vai fazer o que? Eu vou ver aqui os rebites Como é que estão Ele está em 400 e pouco Vou deixar esse aqui Deixa esse aqui, vai Que ela vai fazer mais rebites Agora, galera Eu estou na evolução bacana, mano Gostei Então, evolução bem bacana Vamos fazer mais upgrade, tá? Vou fazer mais upgrade aqui De clicker, o máximo Vamos ver agora Esse aqui Máximo Tudo no máximo? Caraca, mano Quase tudo no máximo, galera Só falta um só Para deixar tudo no máximo aqui Isso é muito bom E agora Essas porções aqui Deixa eu ver se tem mais alguma coisa Não tem Mano, essas porções É muito boas, galera Sério Essas porções Vai te ajudar muito Basicamente é isso Desbloqueamos aqui Todas as áreas Zeramos o game aqui Muito rapidamente Isso foi muito insano, mano Vou aqui apagar os pets, tá? Eu vou deixar aqui Eu não sei se eu deixo Eu não sei se eu apago Talvez algum de vocês queiram também Deixa nos comentários, tá? Eu vou deixar Não, eu não vou apagar não, mano Eu vou deixar essas aqui, ó Você vê como é as coisas Eu peguei um pet mítico aqui No começo E zerei o game Isso foi muito bom Para a gente aqui, mano Só deixei o raro ali Vamos ver qual vai ser A força desses pets Logo de cara aqui Só essa área Custa 600 bilhões De rebits Que você tem que ter Para desbloquear essa área Então não precisa De muita coisa não, galera Preciso de pouca coisa aqui Para a gente poder desbloquear E basicamente Terminando de zerar aqui o jogo Não foi fácil, tá, galera? Não foi fácil mesmo Mas a gente conseguiu E foi muito top, mano Foi muito da hora Ter terminado de conseguir Essas últimas áreas aqui, mano É um jogo muito bom Muitas pessoas estão jogando E ó, galera Com esses pets aqui, ó Da hora, mano Bem bacana isso Tá fazendo vários rebits ali E como é clicker Os pets Vai ser consumido De clicker, né, mano? Então Eu acho que não vai dar Para fazer alguns rebits Por conta disso Tá consumindo meus clickers aqui Ó, e tá pegando Muito pet comum, mano Pegou um raro só agora Tá pegando muito pet comum, mano Que estranho Ó, pegou outro raro Tem uma navezinha ali Se inscrevendo aí Se inscrevendo aí E eu vou indo nessa Até o próximo vídeo, mano É nóis Valeu Falou E tchau Fui